Olá guerreiros da quinta dimensão, como vocês estão? A mensagem de hoje é, deixo-vos pérolas, a verdade vos libertará. Deixei em tempo pretérito o meu testemunho, a verdade vos libertará. E sinto agora em vossas vibrações que chegastes a essa verdade, é assim que posso vos sentir. Agora vos deixo o meu legado, deixo-vos as minhas instruções, instruções que fazem de vós o que eu sou. Preciosas pérolas, que hoje vos servem de caminho, nesse imenso mar de ilusões, em que por tanto tempo lutastes para sobreviver até me encontrar. Deixo-vos o meu poder, com ele podereis abrir fronteiras e caminhar-des com segurança. Chegando aonde a minha vibração ainda não se está presente, em auxílio no despertar dos muitos que ainda dormem. Deixo-vos o meu olhar, é com esse o olhar que percebereis o mundo que um dia habitastes, e hoje, com esse mesmo olhar, restaurareis as energias que usastes em experiências de dor. O olhar curativo, o olhar do amor que eu sou, e agora vós também sois, iluminará esse planeta, que agora acende e se liberta com a missão também cumprida. Deixo-vos o meu silêncio, em que guardo as mais preciosas palavras, que mesmo sem ouvi-las, sentireis a força da minha irradiação. Através da minha irradiação, falareis em meu nome, profetizando e precipitando tudo o que ainda for necessário, para que muitos possam se servir do amor que agora nos tornamos nessa abençoada terra. O que vos deixo é o que eu sou. O que vos deixo é o que em mim vós sois. O que vos entrego é o que conquistastes por herança. Vossos atributos de alma representam nesse exato agora o que sempre esperastes, o Cristo na terra. Eu em vós voltei, compartilhando esse momento em nome do amor, a ascensão e a libertação da Sagrada Gaia. Eu sou o que eu sou. Eu sou o Sananda, o Cristo Planetário. Eu sou Maitreya, Morada dos Mestres. Os créditos dessa mensagem estão na descrição do vídeo. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do mais importante. Gratidão por vocês existirem. Gratidão por vocês existirem. Gratidão por vocês existirem.